Oi, amigos, de novo, eu acabei de sair de dentro da igreja, estou aqui em King's College, certo? É um colégio que é datado, uma universidade, uma escola que é datada do século XV, ano 1416, aqui em Cambridge. E eu acabei de sair de dentro da igreja, a entrada é aquela, eu não fiz nenhum vídeo lá dentro por respeitar, claro, o ambiente da igreja, o ambiente sacro, é uma igreja católica, claro, e aí eu estou agora indo para visitar, porque o rei Luiz XVI, ele tinha algo que eu admiro demais, é você saber, está aqui um pouquinho para o sol, que eu estou aqui, graças a Deus, é, você saber unir, claro, a fé com os estudos, então, aqui, e aqui é famoso pelo coral, né, pelo coral de muitos meninos, são meninos que estudam nesse colégio, e eu vou virar aqui um pouquinho. E aí, Cleã, tudo bem? Não achei nenhum Pokémon ainda não, por aqui. Ali seria a entrada do King's College, é fabuloso, pessoal, apesar de eu não ser católico, né, mas assim, eu nunca tive isso em relação a visitar igrejas, para mim, simboliza sim a casa de Deus, Deus, então, sendo católico, sendo evangélico, eu estou lá, estou ali orando também, o ambiente traz uma paz, dá um clima bom de oração, e agora eu vou mostrar para vocês ali onde acontecem alguns esportes, eu estou dando a volta, a entrada para a igreja foi 9 pounds, é um pouquinho salgado, mas assim, tendo em vista toda a arquitetura, toda a história, tudo que a gente está aprendendo, que você está vivendo aqui, vale muito a pena, com certeza. E, meu Deus, estudar num colégio desse, estudar num local desse, né, super conceituado, tendo em faculdade, cantar no coral dessa igreja, deve ser um sonho para muitos meninos daqui da Inglaterra. Aqui está tudo muito lindo, olha, meio-dia, gente, isso aqui é incrível, a gente não é permitido pisar na grama, se bem que minha vontade era sair correndo. Olha essa igreja, que coisa linda, né? A igreja de St. King's College. E eu estou andando, com uma mão no bolso e outra segurando o celular, daqui a pouco eu vou trocar, devido ao frio, e eu vou mostrar para vocês ali onde passa algumas partes onde tem alguns esportes por aqui. Tomara que a conexão não caia, o dia está muito lindo, está sendo muito aprendizado, já é bem... Ah, deve ser meio-dia já, é, aqui já é meio-dia, pessoal. E o sol é engraçado, ele não está no meio do céu, é um negócio, enfim, interessante. Uma criancinha sentada, aí os pais fotografando. Não tem nenhuma selfie minha lá dentro, é, de jeito não é meu estilo. Ah, está ali. Eu vou fazer aquele passeio ali, certo? Pelo rio daqui de Cambridge. Quando eu sair daqui, eu vou procurar lá, que é uma das atrações, é visitar o rio, né, o canal, como eles chamam, e passear por algumas das faculdades daqui, né? Eu sempre tive muita vontade de via Cambridge, né, de ter essa oportunidade. Fica a uma hora e vinte minutos de Londres, mais ou menos. Eu cheguei aqui de trem e custou vinte e nove pounds a ida e a volta, com a vantagem de eu poder voltar na hora que eu quiser. Olha, gente, a igreja é incrível, incrível. Um lugar de oração, um lugar sacro, é incrível. Esse gramado, então, verde é uma coisa incrível. Oi, Marina, tudo bem? Olá, Lucélia. Pois é. Eu, como sou cabido, a gente é muito linda aquela parte ali. Eu vou tentar cruzar aquela pontezinha, tomara que há. Oi, amor! Saudade! Keep off the dress, please! Pois é, deu pra entender. Olá, Gislaine! Pois é, gente. Nada de pisar na grama. Mas diga como não dá vontade de correr, de amundiçar-se. Pois é, tomara que a conexão não caia, porque eu quero cruzar aquela ponta e mostrar pra vocês. os barquinhos. Olá, Buenda! Maninha! Pois é, cara, não tinha visto o avião também. Vamos lá. Tem noção? Brenda! Pronto. Uh, pisei. Olha, se eu levar... Pisei. Se alguém levar... O senhorzinho olhou! Brenda, tu é mala, viu? Tu é irmã de quem? Com o que você aprende dessas coisas? Gente, olha essas cores aqui. Tem muita gente que adora o verão. Tá tudo verde, não sei o quê. Mas pra mim, esse colorido aqui, sabe? Tem igual, não. Olha! É verde, amarelo, vermelho. Carinha do lixo! Olha que legal! Vamos lá. Vim pra cá pra não ser atropelado. É, vou andar no barquinho daquele. Daqui a pouco. Folhas. Outro caminhãozinho de folhas. Ó, gente, que massa! King's College, em Cambridge. Olha aqui! Que top! Como Brenda fala. Show! Pois é, esse passeio é bem legal. Só não sei o preço ainda. Tomara que não seja... Ai, 20 pounds. Então, começa dali. Olha! E o dia hoje tá maravilhoso.